Normalmente, tá? A gente usa acordes diminutos meio tom abaixo do acorde que a gente quer chegar, entendeu? Mas também você consegue pôr acordes diminutos entre os acordes de segundo e terceiro grau, quinto e sexto grau, tá? Tem que dominar graus, beleza? Então, que nem essa música, todos nós estamos em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, beleza? Quarto grau, terceiro grau, cinco, dois, cinco, um, tá? Tem que ter esse entendimento. Se eu consigo colocar acordes diminutos entre o segundo e o terceiro grau, tanto para subir quanto para descer, o resultado seria... Todos nós estamos No santo lugar Deu outra cara, né? O que eu fiz, tá? Onde era Ré menor ia para o Mi menor, eu joguei um... Que é um... Um resto em diminuto, ou Mi bemol diminuto, tá? Beleza? Caí no Mi menor, fui para o Fá, voltei para o Mi menor, antes de ir para o Ré menor, eu joguei de novo o acorde diminuto, ok? Caí no Ré menor, fiz o Sol, voltei para o Dó. De novo, ó... Todos nós estamos No santo lugar Beleza? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.